Bom, Capso, e nós vamos falar sobre algo que eu considero muito mais preocupante do que o governo Lula em termos de destruir a economia brasileira. É sim, o governo Lula está destruindo totalmente a economia brasileira, mas isso daqui é ainda mais preocupante. Vamos entender o que é o grupo de oposição ao Foro de São Paulo que está sendo criado como uma alternativa socialista sul-americana. Essa notícia foi sugerida por Tomás Tejano, Turbando Paula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o Foro de São Paulo, todo mundo conhece o Foro de São Paulo. Era aquela associação feita por partidos da esquerda latino-americana que faziam ajuda mútua entre si. Foi criado justamente por aqueles partidos socialistas, digamos, raiz. Aquele pessoal que era marxista mesmo, que sonhava em implementar uma revolução no estilo da Revolução Cubana, implantar o comunismo na América Latina e coisa e tal. E a gente tem que admitir que o Foro de São Paulo acabou tendo sucesso. Em determinado momento, eles conseguiram fazer praticamente todas as lideranças na América Latina socialistas. Realmente, de fato, o Lula ganhou lá pelos anos 2000 e pouco. Estava o Lula aqui no Brasil, estava a Kirchner lá na Argentina, estava o Hugo Chaves na Venezuela. O pessoal conseguiu botar a esquerda na liderança da América Latina inteira. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Já há algum tempo, esse socialismo, essa esquerda marxista, ela está perdendo força no mundo todo por um motivo muito simples. Ela não tem como superar a falha óbvia do comunismo. A União Soviética tentou implantar o comunismo marxista, tentou implantar o socialismo como foi visualizado lá por Lênin, Stalin e coisa e tal, e falhou cabalmente, obviamente. Todo mundo viu o tamanho da falha. Não só lá. Não foi uma falha daquela implementação do comunismo. A Alemanha falhou também. Todos os países comunistas do mundo falharam no final das contas. E como se não bastasse, aqui na América do Sul também, Cuba é uma grande falha. A Venezuela era um país riquíssimo até pouco tempo atrás, se tornou uma falha enorme na América Latina. Ou seja, o que o pessoal percebe é que essa ideia do comunismo, de você, a revolução do proletariado, de que o povo, os trabalhadores têm que estar no poder e coisa e tal, esse tipo de pauta, o pessoal já percebeu que não funciona. E não funciona por quê? Porque os trabalhadores não têm capacidade de gerir uma empresa e coisa. Então, não, não é isso, não. O problema é a gestão centralizada. É quando o governo, para fazer essa revolução, essa dita revolução, o governo começa a controlar todos os meios de produção, ele começa a querer ditar as regras, a fazer o planejamento do que vai ser produzido, do que não vai ser produzido. Ah, produzir isso é bom, produzir aquilo é ruim, não sei o que lá. O governo começa a fazer um monte de regras disso, e aí cai aquele problema da decisão centralizada. A decisão centralizada, ela sempre diminui a eficiência econômica de uma sociedade, de uma economia. Então, ao contrário de você ter inúmeras entidades tentando lucrar cada vez mais, e com isso criando uma verdadeira rede neural, usando dinheiro como sinapse, para decidir aonde que serão alocados os recursos, você passa a ter um monte de burocratas decidindo aonde alocar os recursos. E isso, na verdade, é muito pior do que aquilo. O burocrata, quando decide alocar o recurso, adivinha? Ele aloca principalmente para ele mesmo, para o próprio burocrata e para os amiguinhos do burocrata. Então, no final das contas, as decisões passam a ser tomadas de forma ineficiente. Muito melhor estar todo mundo no livre mercado, você toma decisões melhores. Então, essa visão de socialismo antiquada, marxista, a própria visão do Lula, o Lula já chegou no poder queimado já, e a gente está vendo já que está queimada essa visão socialista mais antiquada. O que está acontecendo aqui no Brasil, e eu já tenho alertado isso há algum tempo, o grande risco do Brasil é o Boulos, é o PSOL, e é justamente esse PSOL que está querendo fazer o Foro de São Paulo alternativo. É a esquerda, digamos, a esquerda limpinha, cujo foco é crise climática, mudanças climáticas, feminismo, direitos humanos, são os temas prioritários da nova rede. Ou seja, esse pessoal quer fazer uma esquerda diferente da esquerda antiga que tem aqui na América Latina, e mais próxima da esquerda que você tem na Europa e nos Estados Unidos, os progressistas americanos e europeus. Ou seja, é mais um passo daquilo que a gente está acostumado, infelizmente, na história da América Latina. A história da América Latina é feita de políticos populistas aqui, copiando políticos populistas lá da Europa e dos Estados Unidos. Então, lá na Europa e nos Estados Unidos, essa ideia do marxismo, do comunismo, do socialismo marxista, da esquerda marxista, já acabou. O pessoal foi para a esquerda progressista. Então, esse movimento que eles querem fazer aqui na América Latina. E lembra, eles querem usar o mesmo mecanismo que teve sucesso no passado. Ou seja, fazer um grupo de países que um ajuda o outro, quando um conquistar o poder, ajuda o outro a subir no outro país, de forma que todo mundo se ajuda e acaba travando o continente inteiro. E isso é um problema. Por quê? Porque, no final das contas, esse novo socialismo, esse socialismo progressista, é tão ruim em alocar recursos quanto o antigo. o antigo fazia as maluquices de planejamento central devido justamente a achar que tinha que tomar controle dos meios de produção. Esse novo tem uma visão diferente que ele tem que garantir é a crise climática. Temos que evitar a crise climática. O governo tem que decidir o que você pode comer, o que você não pode comer, se você pode usar gasolina, se você pode usar óleo diesel. Tudo isso tem que ser decidido pelo governo para evitar a crise climática. Então, embora mudem as justificativas, a forma como o governo, como essa nova esquerda pretende governar, é tão soviética quanto antiga. O que muda não são os métodos, são as justificativas para esses métodos. Só que, se por um lado é fácil você desmascarar o antigo comunismo como uma falha que ele é, porque é óbvio que foi uma falha, esse novo comunismo ainda arrisca enganar muito otário por aqui na América Latina, ainda mais o pessoal aqui da América Latina que tem aquela mentalidade que já é meio de adorar essas coisas coletivistas. Enfim, isso aqui me preocupa. Esse tipo de argumento é muito mais forte do que o argumento do Lula, o argumento do PT, do PC, do B, dessa esquerda mais antiga aqui da América Latina. Esse pessoal tem a possibilidade de fazer muito mais mal ao Brasil e à América Latina como um todo do que o PT no final das contas. repara, a Venezuela ficou de fora porque justamente eles não querem essa esquerda socialista, eles querem ficar longe disso. A ideia é justamente juntar a galera socialista mais limpinha, que é o cara lá do Equador, o Gabriel Boric no Chile, o Gustavo Petro da Colômbia, enfim, mas é o que eu falo. E aqui do Brasil vai um monte de gente do PSOL. Olha só, o Juliano Medeiros do PSOL, a Célia Chacribá e o Boulos vão para essa coisa aqui. Então, isso daqui é algo que a gente tem que ficar de olho. Isso aqui é muito mais preocupante do que o PT em si. Sim, eu sei, o PT já está destruindo tudo, pois é, pode ser pior ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.